A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, vem realizando obras novas todos os dias em Rio Branco para aproveitar bem o verão amazônico e levar infraestrutura de qualidade para os moradores da capital acriana. Na Travessa São José, no bairro Tancredo Neves, o serviço de drenagem e meio-fio já está em fase final. Sérgio Monteiro, morador da Travessa, conta que há 10 anos não era visto nenhum tipo de melhorias na rua e fez questão de elogiar a gestão. Eu estou aqui há 10 anos já, nessa rua aqui, nessa Travessa São José, ela nunca tinha recebido benefício, né? Agora aí com essa gestão aí do Bocalom, o negócio está ficando de primeira, está de parabéns. Na zona rural, os ramais da chamada Zona Verde também recebem novos investimentos do Poder Público Municipal, como é o caso do ramal do Romão, próximo ao aeroporto de Rio Branco. Duas equipes trabalham para fechar os dois quilômetros e meio de ramal, todo pavimentado, com asfalto novo. Um total de aproximadamente 3 milhões de reais de recursos da própria prefeitura estão sendo empregados para melhorar a vida de quem mora no ramal. Um compromisso assumido e realizado pela prefeitura da capital. O diretor-presidente da IMURB, José Assis, bem-vindo, esclarece que em breve o ramal será entregue para os moradores. Graças a Deus, a nossa equipe, nós estamos dando uma resposta boa à comunidade nas vias urbanas e também nas vias rurais, principalmente esses ramais mais próximos do município, mais próximos dos centros urbanos, porque é um compromisso do nosso prefeito, esses ramais que fazem parte do eixo verde aí, eles serem pavimentados também. Música 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 Música